Tudo aqui separa, tudo aqui caminha, tudo aqui respira. O programa Fábrica de Cultura foi pensado por essa equipe de maneira... ...comunidades para esses jovens de 14 a 19 anos. Hoje a gente trabalha com nove regiões... ...a Aurelie, pela equipe de programáticos, criou-se uma forma de seleção, onde os jovens... ...dessa forma os jovens precisariam fazer alguma coisa com o seu corpo, mas isso não era o que mais importava. O que mais importava era a segunda fase, onde nessa fase eles diziam... ...por que queriam participar de um projeto desse? Então a nossa medida foi exatamente a vontade. Quanto mais vontade de participar do projeto, mais eram as chances de ele participar. Esse foi o nosso critério fundamental, a vontade de participação. O exercício da sensibilização desse jovem, a partir dessas diferentes linguagens, chega-se a uma ideia de construção de espetáculo. Porém, não é simplesmente montar um espetáculo, é a vivência da sociabilização feita a partir da ideia de construção de um espetáculo. Quer dizer, criar um espetáculo... ...que devem ser revistas, que tem que ser redimensionada, e isso num diálogo interno entre os colaboradores. A gente tem que repensar todos os procedimentos que até então a gente conhecia, para... ...como um todo. E a partir desse contato, como que ao longo do caminho esses procedimentos vão se reprocessando. Inevitável que a gente repense tudo que a gente vinha até então, nossa carreira artística, nossos estudos, enfim, nossas questões, nossas inquietações artísticas, para lidar com essa realidade. O texto que o Márcio optou para trabalhar com esse grupo, o texto base, o eixo, foi Petrushka. E nós fizemos uma aproximação para o português, não é nem de longe uma tradução, então desenvolvemos o projeto Pedrinho. E esse texto é o norte, onde todos esses diretores de cena começam, com essa comunidade, a estruturar um espetáculo. E nesse grupo de 120 jovens de cada distrito, eles começam ali a construir. Desde o resgate da memória da pele, das lembranças que ele tem, da sua infância, da sua história, do seu bairro, dos seus avós, até entender esse triângulo amoroso do Petrushka e começar a criar uma dramaturgia junto com esse encenador. A partir do momento em que se constrói o espetáculo, entra um dado novo, que é o intercâmbio entre os diferentes núcleos. E com isso você abre o diálogo interno entre as diferentes comunidades, a partir de um mesmo material. Eu acho que o Fábricas deu uma oportunidade para todos, não só de montar um espetáculo e sair apresentando, mas também de mostrar como que cada um é para si mesmo, um autodescobrimento. Além disso, o Fábricas não é só um projeto para montar um espetáculo também e sair apresentando. Para mostrar um pouco a história do Itaim, a gente viu as histórias que a gente contava, as músicas que a gente costumava ouvir, tudo que a gente costumava fazer no Itaim ser transmitido através de um espetáculo. O momento em que ele chega, por exemplo, ele tem uma visão, que normalmente é de fazer uma pequena oficina. Ele começa a se inteirar do mundo do espetáculo em outros níveis de relacionamento, até a questões técnicas mais elaboradas, como, por exemplo, o que é uma sala de espetáculo, como se comportar em uma sala de espetáculo, a relação dos técnicos com os criadores, qual é a diferença entre você ser técnico e você ser criador. Ele começa a descobrir que, para aquilo acontecer naquela hora, tem um universo inteiro que se movimenta e ele é parte integrante e responsável absolutamente por isso. Então, você começa a desenvolver uma consciência sobre responsabilidade, sobre função, sobre papel, e que isso é a questão fundamental. Por quê? Porque ele vai começar a fazer isso no âmbito do seu grupo, do seu núcleo, do seu âmbito familiar. Quando eu entrei no Fábricas, eu estava terminando o ensino médio. Estava no último ano e não sabia o que eu queria, se valia a pena, se é isso mesmo. Aí, acabei me decidindo. Hoje eu estou decidido. Já prestei vestibular, pretendo, ano que vem já estar dentro da faculdade. Tudo isso foi graças ao Fábricas. O mais gratificante no projeto foi perceber o desenvolvimento deles na sua capacidade expressiva, mas também como eles foram abrindo o seu horizonte e começando a perceber a cultura da sua região, a cultura além daquelas que eles já conheciam. Como eles começaram a frequentar espetáculos de dança, de teatro, de música. Foram ampliando o repertório e começando a ter uma visão muito maior de si mesmos e do ambiente cultural onde eles vivem. Eu não estava só interessado no estado estético, mas que aquilo que eles estavam elaborando provocassem neles alguma reflexão em relação à condição em que eles vivem. Se fala muito em inclusão social, né? E eu acho que a maioria deles, de alguma forma, seja economicamente, seja culturalmente, um pouco distantes, ou seja, excluídos, né? E eu acho que o outro desafio é justamente fazer com que eles se incluam nesse processo. Enfim, o que é puramente intuitivo, eles trazem coisas que estão completamente fora do padrão que a gente está acostumado a ver. E como eu me interesso muito para o teatro contemporâneo, então eu acho que tem muitas contribuições estéticas deles que me fazem pensar como artista e para o meu trabalho como artista. O programa tem cinco estágios. O primeiro estágio, ele reflete sobre ele mesmo, que é o eu e o espaço. Depois, ele começa a se relacionar com os outros e toda essa metodologia é pensada num bloco determinado como eu e o outro. Depois vem a minha expressividade, onde ele começa a construir o espetáculo. E o final da minha expressividade, vamos dizer, é o próprio espetáculo. Em seguida, e a última parte, é o projeto Itinerância. O objetivo do projeto Fábrica... E hoje a dança contemporânea, ela também já trabalha com a participação do intérprete, fornecendo material cênico a partir do qual a gente estrutura um trabalho. Eu sempre colocava essa questão para mim como uma via de mão dupla, onde eu não estava simplesmente levando conhecimento, mas eu também estava buscando um retorno, que fosse um retorno artístico, que fosse um retorno social, que fosse um retorno comunitário, onde as pessoas pudessem, ao longo desses módulos todos que o projeto pressupunha, pudéssemos dar para eles as noções básicas de dignidade, as noções básicas de comportamento, onde a minha cultura, por mais burguesa que ela tenha se estabelecido ao longo da minha vida, não fosse um material de interferência abrasivo na formação desses colaboradores, desses jovens, mas que também pudesse acrescentar nesse contato algo que fosse para eles gostoso, algo que fosse assimilado de uma maneira tranquila e natural. muito bacana é que eles conseguiram descobrir que eles eram capazes de fazer isso. O melhor foi ter conseguido fazer com que eles entrassem no palco e sorrissem, e dissessem textos também engraçados, que fazem a plateia rir. Então, a gente conseguiu um pouco trazer esse outro lado que eles têm, apesar de tudo. É inexplicável a nossa relação do dia a dia. Encontramos todos os dias, durante quatro horas, e sabemos muito bem do sacrifício e o significado da presença deles no seu cotidiano. Eu acredito que estar no palco com eles, assinando junto com eles um trabalho artístico desse, é da maior importância, acredito, que na minha vida. Estar pronto é tudo. Estar pronto é tudo é fundamental. Porque com esses jovens, se você não estiver pronto, disponível, inteiro, você acaba perdendo o fio daquilo que você está se propondo. O Teatro Vocacional surgiu no ano de 2001, dentro de uma política pública, que tinha por objetivo, principalmente, socializar, levar ferramentas que possibilitassem a expressão do cidadão, principalmente na periferia. A gente teve um trabalho anterior de algumas equipes na cidade de São Paulo. Então, por exemplo, a gente teve a implantação de um projeto que chamava a Bolsa Cultura, que foi um projeto encaminhado pelo Augusto Boal e pelo Celso Fratesca. A ideia desse projeto era o quê? Era trabalhar nessas regiões da cidade em que os equipamentos de cultura ou estavam totalmente abandonados, não tinham uso pela comunidade, ou realmente eram inexistentes. Os professores de teatro que foram trabalhar nessas regiões, eles tinham o objetivo de poder... Já existiam nesses diversos lugares. Então, não só de teatro, mas, enfim, as diversas manifestações, de fato, daquela região. É importante ressaltar, né? Dentro do âmbito público, o projeto Teatro Vocacional, ele se caracteriza, a gente poderia dizer, em larga escala, pelo incentivo ao fazer teatro. Uma vez que a gente procura socializar, democratizar as ferramentas que possibilitem a expressão dessas pessoas que despertam suas vocações, enfim, para a arte, para a vida, a partir do trabalho do teatro vocacional. Começamos em 2001 com 22 equipamentos. Em 2003, a gente já estava integrando vários equipamentos com o Celso, né? Que estavam sendo inaugurados na cidade e isso ampliou bastante a ação do projeto para essa inclusão toda que a gente está falando aqui, né? De não só levar produtos artísticos, mas fazer com que a comunidade também se apropriasse desses equipamentos culturais, fosse para esses lugares, tanto bibliotecas, teatros distritais e, sobretudo, os CELS, naquela época, naquele momento, para que se fomentasse realmente essa criação cultural. Eu entrei em 2006 como artista orientadora, trabalhando na Zona Sul, que a gente chama Sul 4, no equipamento do CEL Cidade Dutra, ali no final da Interlagos. Nessa trajetória, como até o tema desse capítulo é inclusão, eu gosto muito de falar também que a gente pensa na inclusão desses artistas vocacionados, né? Como a gente chama, mas eu sinto, eu me sinto incluída também através do vocacional, né? Porque até essa questão do centro e da periferia, que é justamente o que é centro e o que é periferia, quem está incluindo quem, né? E o diálogo no projeto, ele é tão via de mão dupla, né? O artista orientador não só como um artista dotado de um saber que vai para o local, para o equipamento, e ele vai, então, depositar ali naquele outro ser vazio de conhecimento todo o seu conhecimento, né? A gente pensa um pouco diferente. A gente vai para um diálogo, né? Essa relação, até por conta disso a gente não chama de aluno, né? Porque aluno é sem luz, né? Então, esse artista vocacionado, ele também tem um conhecimento, ele também tem uma experiência que no contato direto com o artista orientador gera aí uma experiência artística, uma experiência humana, um encontro. A transformação, ela é mútua, né? Ao mesmo tempo que aquela pessoa que está ali, que veio procurar o teatro vocacional, se transforma e descobre e um mundo novo se abre, eu acho que para nós, artistas orientadores, também uma relação nova se faz com o teatro, uma nova relação se faz com a sua função como artista dentro da cidade. Eu atuei aqui numa favela aqui do lado, aqui no Itaim, que se chama Favela da Funchal. Ela fica localizada atrás da Daslu e é uma vielinha bem pequenininha entre esses grandes centros econômicos que a gente tem aqui na região. O outro equipamento que eu atuei foi na Vila Madalena, que é a escola estadual Carlos Maximiliano. São espaços que são invisíveis na cartografia da cidade e tem uma invisibilidade no sentido de produção artística, de uma movimentação cultural ali. O vocacional para mim foi tudo muito novo, mas eu pude fazer um paralelo com outros lugares que eu trabalhei. Um exemplo que eu tive na África do Sul ano passado, eu trabalhei em Joanesburgo como palhaça, no projeto do Palhaço Sem Fronteiras e como professora de teatro. E eu atuei em Lesotho, que é um país que está dentro da África do Sul. É um país que está comprimido, ele não tem para onde expandir economicamente e nem em outras situações. 90% das crianças estão com HIV. Quando o Expedito me convida para atuar dentro da Funchal e de uma escola do Estado, eu vi que a realidade dessas duas células não era nem um pouco distinta da realidade do que sofre Lesotho. Nós temos a Funchal, que está comprimida dentro desse grande espaço econômico e ela não há como expandir nem geograficamente. Da mesma forma, o que está sofrendo uma escola pública hoje no país. Então poder agir em continuidade, e isso nos é dado enquanto estrutura, quer dizer, eu tenho uma coordenação, todos os problemas e a gente passa por isso, toda a fragilidade que você sofre dentro de uma favela, atuando ali dentro, dando aula para filho de traficante, adolescentes meninas que passam por uma situação que a gente sabe bem, criança que tem um outro contato, às vezes o brinquedo deixa de ser brinquedo e a arma que vira seu brinquedo. Quer dizer, toda uma realidade que você fala, poxa, como é que o teatro vai entrar nesse lugar? Se eu não tiver uma estrutura que me dê esse suporte, não há como eu seguir perante essa realidade. E foi muito, muito rica a experiência. Hoje a favela da Funchal tem dez mulheres, os homens por alguma razão não participaram, a gente focou o grupo nessa realidade e a gente se contamina e a gente também proporciona essa troca. Quer dizer, eu não ensino, eu também aprendo enquanto orientadora. Eu dou uma bússola, mas eu também tenho uma dos meus alunos, dos vocacionados para mim. E, obviamente, me remete ao resultado em Lesoto, quando eu via mulheres levando 18 quilômetros a pé para fazer teatro. Mas o que é essa potência da arte que faz uma mulher com uma lata de água na cabeça por 18 quilômetros e fazer teatro infectado com vírus HIV? Porque eu não sei se ela vai estar lá amanhã. Então, é a mesma... Nesse caso, funcionou para a Funchal, demorou, eles não iam, eles não acordavam, tinham dificuldade de ir. Eu tinha que bater na casa de cada um para ir, mas depois eles, quando aconteceu, eles iam. Eles vão, eles querem. Então, acho que no sentido da criação, de permitir que um ser humano crie e tenha um olhar poético sobre o mundo, é direito de todo ser humano. Lógico. Todo mundo está de acordo. Uma das coisas que eu acho louvável nesse projeto é a capacidade que ele tem de fomentar a discussão, fomentar o pensamento. Então, eu posso falar um pouco da minha experiência que eu tive na Casa de Cultura do Itaim Paulista, que fica no extremo leste, com o grupo Loucura Alternativa, que eu acompanhei, por alguns anos. Uma preocupação muito grande desse grupo é justamente com a comunidade, com o entorno. Então, na época, nós estávamos fazendo um trabalho sobre os poemas do Brecht, que partiu deles, uma necessidade deles, e eles apresentaram em praças, em céus, universidades. E, em uma dessas apresentações, surgiu uma discussão, né, que o espetáculo, ele não era educativo, porque tinha alguém que fumava charuto, o outro que tinha uma relação monsexual. Isso criou uma super discussão, inclusive com um jornal ali do bairro, falando sobre a reação que o público teve, vendo o espetáculo. E, recentemente, um grupo também, que é da Casa de Cultura, que é o Outra Coisa, também teve uma discussão porque eles estavam fazendo um espetáculo. E, na divulgação, eles colocaram um dos vocacionados com uma faca. E também questionaram sobre, mas como vocês estão incentivando a violência? Novamente teve essa conversa com a comunidade. E os dois grupos, eles foram contemplados pelo VAI, né, o que deu uma força, assim, para eles, né, de também continuar esse trabalho ali no entorno, né, desenvolvendo oficinas, nas praças. Eles já faziam trabalho com a comunidade também, que era embaixo de um viaduto. Então, todo domingo, eles encontravam ali com as pessoas e começaram também a reforçar esse diálogo. Tira! Quem vai sair é o Aruba. Você é besta! Quando ele cai fora? Nós temos uma amostra de processos, que a gente chama de Ação Processos, no meio do ano, e uma amostra final. E essas mostras, o objetivo delas não é simplesmente expor o produto. Olha, realizamos isso, estamos somente oferecendo um objeto estético à comunidade. Não, a ideia realmente é... Estávamos produzindo diariamente, né, a um encontro uma vez por semana, então estamos aqui pensando teatro, refletindo o teatro. Então, é um momento em que a gente reflete junto com a comunidade. Depois, continuamos de novo, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, pensando. E aí, temos de novo, no final, uma amostra de encerramento daquele ano. Quando termina o ano, tem esse período de férias para ser retomado. Então, neste ano, inclusive, pensamos numa ação de sustentabilidade neste período, onde houvesse um cuidado maior entre o equipamento onde esse vocacionado frequenta, né, e faz o trabalho, e ele próprio. Para que essa dinâmica se mantivesse, quer dizer, continua mantendo a mesma dinâmica. E assim, a gente mantém permanentemente o pensamento sobre o teatro. A nossa questão está, nesses lugares, quais são as possibilidades de democratização mesmo, de acesso que as pessoas têm à linguagem? Porque o direito à construção de um bem simbólico, a você poder fazer teatro, né, estudar música, esse é um direito do cidadão, né, e isso tem que ser uma questão que tem sim que ser gerida pelo Estado. Eu acho que essa é a grande, grande virtude do vocacional, tá nisso, né. É um projeto gerido no âmbito... ...de formar grupos, de formar coletivos, de fazer as pessoas trabalharem juntas de novo, né, no mundo só de indivíduos. Mas, de alguma maneira, ele forma essas figuras que são esses artistas pedagogos. Que mesmo que se eles chegarem lá com essa ideia do jesuíta, de que eles têm algo fundamental a doar, e que aquele lugar é um grande vazio, que é uma grande besteira, né, mesmo se ele chegar lá dessa forma, ele vai ser transformado por esse projeto. O que é inserir? É o direito do cidadão sendo garantido por uma política pública? Sim. Mas eu acho que também a gente deve sempre pensar, e eu acho que isso está dentro da nossa filosofia de trabalho também, que é gerar na pessoa, no cidadão, no ser humano, uma vontade também de pedir, de solicitar, de brigar, de ocupar o seu espaço dentro da sociedade. Então, quando a gente fala dessa pedagogia que é aberta, a gente está levando muito em consideração a identidade das comunidades, a identidade, finalmente, desse ser humano, desse cidadão individualizado, mas que trabalha coletivamente. que ele também possa ter a sua identidade assumida, a sua identidade construída, ele mesmo se reconhecer como uma pessoa potente para conquistar o seu lugar e conquistar os seus direitos e exigir isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apesar de serem de outras turmas, todos... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL foi extinto. E aí, no mesmo mês, abriu um edital da Prefeitura de São Paulo para a ocupação dos teatros distritais. E a gente mandou um projeto para o Teatro Flávio Império na região da Penha, em Cangaíba. E o nosso projeto foi aprovado e a gente começou com o projeto Amigos da Multidão lá dentro. Isso foi em 2001, finalzinho de 2001. O teatro era uma região afastada e ninguém conhecia muito o espaço, mesmo os moradores da comunidade não sabiam que existia um teatro lá, porque ele estava desativado, não tinha programação. Então, no início, foi complicado para a gente, assim, de a gente ter que sair para a rua para caçar público. Aí, a divulgação das oficinas também, a gente saía na rua e batendo de porta em porta e comunicando ao pessoal que naquele espaço tinha um projeto que era um projeto de artes, um projeto de teatro e que a gente ia dar oficinas. Então, depois do edital de ocupação, a gente pegou a primeira edital de lei, da lei de fomento. Então, nós permanecemos por dois anos lá. Calhou o final do nosso projeto com mudança de gestão. Quando a gente saiu do Flávio Império, a gente passou, em 2005, um período que a gente chamou que foi um período devagar da companhia. A gente não tinha nenhum ponto fixo. Nesse projeto se formou uma série de conceitos que estão conosco até hoje. E um dos mais importantes talvez seja essa questão da permeabilidade da companhia com a comunidade onde está inserida. Então, no Cangaíba, no Teatro Flávio Império, todas as... Então, quando nós chegamos aqui no Arsenal da Esperança, para começar o projeto Vagar Não É Preciso, a gente tinha isso na manga, que é a gente vai continuar com essa permeabilidade, buscando essa permeabilidade. E essa é a nossa referência, nossa medida. Na busca pelo espaço, por acaso, um dos integrantes da companhia na época veio aqui na AIMB Morumbi, na universidade, ver se tinha espaço e passou aqui na frente do Arsenal. Não sabia o que era a casa e parou ali, pediu para falar com o pessoal para entender o que era essa casa. A gente conseguiu espaço para ensaio. Quando a gente veio aqui e pensou na condição dos acolhidos da casa, que eles estão por esse vagar, a gente associou com a nossa situação de vagar também. E a gente, como a gente tinha forte o circo como pesquisa, a gente imaginou por uma primeira... um primeiro conceito em associar a questão desse vagar, desses moradores, com o vagar do circo, com a questão do circo não ter parada. Logo no começo, a gente já não via muita associação. A gente já... o circo, ele foi... a gente foi abandonando a questão do circo, da forma como ele era forte na companhia, desde técnica até falar sobre o circo, por olhar para o entorno, por estar aqui dentro da casa, pelas relações que se estabeleciam dentro da casa. No começo era estranho. Eu confesso que era estranho. Eu achei... quando eu entrei, eu achei isso aqui muito bonito e, ao mesmo tempo, eu me perguntava o que que a gente vai fazer aqui, né? Não tem mais onde ir, não tem mais... Foi muito... muito difícil pra... a gente ia tateando aos poucos pra poder entender também o que que era a função de um grupo de teatro dentro de uma casa como essa. É uma casa de acolhida para homens, onde eles estão em situação de rua e não tem, é... nada fixo aqui. Pela questão da circulação, da rotatividade que eles têm aqui, mesmo nas oficinas a gente não conseguia estabelecer um contato firme, um contato fixo, direto, com moradores que fizessem, por exemplo, uma oficina do começo ao final. Pela própria característica de ele estar na casa. Uns ficam três meses, outros ficam um ano. Abelhinha! Abelhinha! Me dá a mão na boquinha! A gente ensaia, às vezes, na sala, muitas vezes aqui dentro, fazendo um trabalho de intervenção e... e as pessoas participam, elas estão o tempo todo opinando e, assim, pra gente, enquanto companhia, praticamente não tem essa surpresa de uma estreia. Ah, vamos estrear o espetáculo. Não, a gente cria, é... o processo a gente faz junto, a gente tá sempre ao lado das pessoas, então já não tem essa surpresa de uma estreia. A gente tá estreando a cada dia, porque a cada dia é uma intervenção diferente e é um trabalho diferente aqui na casa. A lona foi a nossa primeira comunicação com a casa e forte, uma comunicação forte, ensaios de espetáculo do próprio Alto do Circo. Essa questão da comunicação do circo, da chegada, dessa trupe ou... é... no espaço, nessa minicidade, nosso primeiro contato até, é... que a gente conseguisse estabelecer dentro da casa, nós somos um grupo de teatro, estamos aqui residindo, de certa forma também, o nosso primeiro contato foi através do circo e isso foi muito forte. Mas acho que mais do que a técnica corporal de circo, acho que a pesquisa do Alto se dá conta da realidade que o artista de circo passa, tá na gente presente mais do que a técnica circense. Então eu acho que a prática, a parte física do circo tá presente sim em todo mundo, acho que apesar desse espetáculo não ter nenhum número circense, mas eu acho que pra quem até conhece, consegue enxergar isso, talvez até mais do que a gente, mas acho que mais do que a técnica, é... 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 a sensação do circo, de como o circo se comunica com a plateia onde ele tá, onde ele chega e que é o que acontece com a gente, o que aconteceu aqui. Essas questões do teatro popular, essa... essa troca com a plateia, essa... a farsa, a... esse diálogo aberto mesmo, brestiano inclusive, épico mesmo, de você romper qualquer possibilidade de... de haver uma... uma parede entre nós. Essas coisas todas estão presentes nesse trabalho, nesse projeto e no histórico da companhia. E isso acho que é um pouco da herança do circo pra gente. Esses instrumentos não foram criados pra esse trabalho, é... eles foram uma doação, uma série de instrumentos de sucata, é... isso foi doado pelo Sesc Taquera, através do Charles Rachel, e a gente, é... e acho que tinha uma sonoridade muito... muito peculiar e forte, pra usar um pouco como um tema que se... se repete durante o espetáculo, toda vez que entra a narrativa do Homem-Cavalo. Então, porque tem uma... um motivo sonoro pra reforçar isso. A gente não conta, é... a história de ninguém, particularmente, mas... Por que a gente... e viu a companhia como acolhida aqui também nesse espaço? Porque a gente também estava sem teto quando a gente veio pra cá. Então, também estamos no mesmo barco, claro que em situações diferentes, porque eu tenho onde dormir, eu tenho onde comer, entendeu? E muitos não têm isso. Então, jogar nosso olhar de artista para esta realidade e colhê-la como matéria-prima para a dramaturgia, veio a calhar no espetáculo. Tinha moradores que vinham acompanhar, então assim, sei lá, vinha do trabalho de noite, jantava, entrava na sala e assistia aos ensaios e a companhia, não que a companhia pegava a pessoa e falava assim, não, fala o que você acha do espetáculo, fala o que você acha disso, conta uma história para a gente. Mas, espontaneamente, as pessoas vinham e começavam a comentar uma brincadeira e a companhia estava atenta para essas coisas. E isso, a cada dia, provocava uma revolução no espetáculo. A gente tem documentado algumas coisas, então, de repente, a gente vinha com uma cena pronta do espetáculo para ensaiar aqui embaixo. E era um ensaio, simplesmente, para acertar a locação da cena. E, de repente, a intervenção dos moradores fazia com que aquela cena, às vezes, não entrasse, se modificasse, colocasse um novo diálogo, mudasse o tema. Então, a intervenção do espaço dentro do espetáculo foi muito grande. O diálogo da companhia com o espaço fez com que esse espetáculo acontecesse dessa maneira. E a ponto de a gente estar fazendo, de ter uma cena pronta, como o Maurício falou, trazer ela aqui para baixo e ter interferência, às vezes, dos próprios moradores, nem cena, como atores. Os movimentos estão no espetáculo, né? Então, como é que é que acontece? Como que, porque para a gente estar na ficção, como é que é a realidade disso? Como que é acordar às 5 horas da manhã para ter o seu trabalho extremamente explorado por um salário de fome? Como é que é isso, entendeu? E trazer isso para a dramaturgia. Poxa, nós somos artistas dentro de um espaço com 1.200 pessoas em situação de rua, em situação de miséria. Esse choque com a realidade da gente, como artista, como essa classe média, porque todos aqui somos classe média, dentro desse espaço e querer fazer um espetáculo que trata de um tema, que aborda esse tema de uma forma mais profunda, fez a gente olhar com um certo distanciamento para a gente mesmo e com uma ironia, né? daquilo que, da forma como nós, da classe média, enxergamos esse processo social. Claro que é uma sátira, né? É risível. Mas os nossos problemas são muito pequenos em face dos problemas desta massa de pessoas que está embaixo do viaduto, sendo lavado como se fosse um... como se fosse um dejeto, né? na calçada. Alô, mãe! Precisa o número do céu pra onde é? Eu quero minha progressiva! Você tem o completo? Precisa de gravar? Eu sou um bosta de um consultor! Ai, que bonita! Só cerca elétrica! Só sala velha e cá! Com dois dias só no jardim! Eu quero um desse pra mim! A gente optou, neste projeto, por mudar as relações de trabalho dentro da companhia, a organização de trabalho. Por esse motivo, a direção, a direção musical, a preparação corporal, ela foi assumida por membros da companhia, pra que a gente se apropriasse dos meios de produção mesmo deste trabalho. E isso, na verdade, é um resultado, é uma consequência, na verdade, de um... E a maturidade... E talvez a maturidade política dentro de mim, eu falo, particularmente, foi muito grande dentro desse projeto aqui. Com todas as relações e encarar de frente isso. Não, vamos mudar a estrutura da companhia. Vamos mudar o que a gente não concorda diante de tudo isso que a gente está vivendo. Então vamos mudar, vamos jogar isso pro nosso trabalho. Vamos mudar tudo! Oxalá, oxalá! Oxalá, oxalá! Alguém vá até aquela missão só pra conseguir o nome de uma santa? Pra quem esse toco de chão não prestou reza? A gente foi pro Teatro de Arena, lá no centro de São Paulo, com outras três companhias, dividindo o mesmo espaço que deu pra gente uma... uma noção também de divisão de espaço, de respeito, de como trabalhar realmente em grupo, não só entre a gente, mas com outros três grupos que estavam ali e outros que frequentavam bastante ali também. Foi lá que o Biedermann entrou e que foi gerada a vontade das Bastianas. A gente fez algumas experiências lá com as Bastianas e daí isso resultou na nossa saída pro albergue. E acho que tem uma outra coisa também, da saída do Arena pra ir pro albergue, foi um momento político muito... Um pouco diferente, que foi o que fez o convite pra gente pra ir. Então acho que assim, as questões políticas, pra nossa saída pro albergue, tem que ser muito levada em conta, assim. Era o Celso Frateschi... A experiência com essas pessoas que a gente tava sentindo estavam totalmente afastadas da gente e que a gente via na rua, desde o credor, passando pelo Biedermann, a gente sempre falando deles, falando da pobreza, falando da dor, dessa exclusão total. A gente tava falando de pobreza material mesmo, de exclusão da comida, de exclusão da meia. E aí a gente foi pro albergue nessa vontade de se comunicar com essa galera. Isso não foi exatamente um processo super simples. Essa palavra inclusão foi uma coisa que a gente debateu demais. Incluir no quê? Sabe? Incluir aqui no mundo do consumo, do qual a gente tá tentando sair? Então foram discussões longas, de anos, que a gente até hoje não tem as respostas. Isso aí, o papai! A gente buscava naquele momento era esse cotidiano de ensaiar. Ensaiar aos olhos daquelas pessoas. E entender que isso era a nossa ação. Então, eu lembro que a gente tinha muitas discussões sobre isso, muitas discussões. O que a gente tá fazendo aqui? Como lidar com essas pessoas sem uma postura de que eu tenho algo a dizer a elas? Eu tenho algo a ensiná-las? Não, muito pelo contrário. O tempo inteiro era uma via inversa. Era uma via de olhar pras pessoas e entender que a gente não tava ali pra capacitar ninguém em nenhum termo. Desacordei meu cornel, versei teu nome no céu. Eu toquei! Em rima de pé de ouvido. Eles assistiam desde o início da semente nada, que é uma cena, do ator perdido e exposto à sua plateia, muitas vezes hostil, entendeu? Então, era difícil. E aí, isso se desenvolvendo. Segunda, terça, numa insistência. Quarta, quinta, começo muito difícil. Difícil comunicação. A gente muito estrangeiro lá. Muito diferente de cara, de pele, de cabelo, de roupa, de jeito de falar. Mas o tempo foi passando, a gente foi insistindo. Então, um mês, dois meses, até que num terceiro mês você já tem um material mais palpável, você já tem uns agregados mais interessados. Você já tem até pessoas que se interessam em contribuir, em fazer com você aquilo. Então, coisas que a gente ganhou com muito custo, com muita luta. Isso me tornou uma atriz mais permeável, mais arriscada, mais atenta ao que gira em torno dela, fora da sala de ensaio, como trazer isso. Como a gente criava dentro do albergue o tempo inteiro, com gente assistindo, gente comentando, e o albergue não parava para que a peça, para que o ensaio acontecesse. Então, sempre passava alguém, comentava, sentava. Isso foi criando, desde o início, o que a gente queria, uma relação mais permeável, uma arte que a gente pudesse trocar de igual. Cada um tinha um olhar um pouco diferente ali, diante daquele choque do cotidiano, que era muito violento. A gente chegando no frio e a gente tinha casaco, tinha meia e eles não tinham. Então, o primeiro pedido que eles faziam era cigarro e casaco, cigarro e dinheiro, cigarro e... Não era a urgência deles, não era a arte, né? Primeiro comer, quando eu como bem, me vem as melhores ideias, né? Então, e cada um lidou do conjeito daquilo. Tinha membros da companhia que achavam que as pessoas estavam ali por uma questão espiritual. Ah, sei lá, outras vidas, vida passada, tá pagando nessa. É, cada um era um jeito de encarar. E, porque assim, era muito forte, muito forte o choque. Tinha, por exemplo, suicídios dentro do albergue, que a gente passou por isso. Teve molestação sexual dentro do albergue, teve ameaça de morte, ameaçaram matar Mariana em cena. Uma provocação e uma violência direta, né, ali, em cena, né, de o que vocês estão fazendo aqui. Que era uma figura que, na verdade, tensionava muito com a gente. Que aos poucos, depois, ficou sendo uma figura, inclusive, que a gente debatia sobre o que essa figura falava. Como era o nome dele mesmo? Seu... Seu Cardoso. Seu Cardoso. Seu Cardoso. Que era uma figura que dizia umas coisas, por exemplo, uma das intervenções dele num dia de espetáculo, né, foi que ele veio com o prato de comida pro centro da roda, aí ele jogou a comida no chão e falou, A cultura tá tirando o feijão do meu arroz. Eu quero o meu feijão de volta. Não foi um tempo de, meu Deus, nos juntamos aos nossos irmãos pobres. Não foi. Foi um tempo de crise pra mim dentro da companhia, porque a gente, diante daquilo tudo, teve que se organizar de outra maneira. Foi um momento de crise em relação à função do que a gente fazia. A gente chegou lá e o nosso teatro não significava nada, nada, simplesmente nada. Aquelas palavras lindas do Gero não significavam nada. A gente não tinha função nenhuma. A gente vinha ali realmente como estrangeiros, falando outra língua, e eles não estavam afim de receber estrangeiros. Sabe? Até que a gente conseguiu entender que o processo era de troca. E muitas palavras foram por água abaixo, inclusão, transformação, diálogo. Muita coisa que a gente até hoje repete, lá dentro tomava uma dimensão quase abstrata. Tudo que folhia, a exemplo dos filhos que plantavam, tudo alimentava o meu patrão. Teve os ensaios, depois teve a temporada, que era onde se repetia. Todo dia a mesma coisa e eles começaram, às vezes, a ficar de saco cheio, às vezes não. Mas a gente pega, por exemplo, tem uma figura, uma moça que era muito ligada na Patrícia, na cena que a Patrícia fazia. Você vai vendo a evolução dela, olhando o material hoje. A primeira vez que ela assistiu, que era de longe. A segunda vez ela estava sentada muito perto da Patrícia. As outras vezes que ela foi indo, foi indo assistindo a cena, até que chegou o momento que ela se preparou para fazer a cena. Então, aconteceu, sim, uma coisa artística para eles. Aquela primeira crença nossa de uma organização do mundo interno, a gente conseguiu ver materializado em algumas coisas, que foram muito fortes. Fora as crises nossas mesmo, dificuldade de lidar com aquilo, com aquele sofrimento, com o cheiro do albergue. Mas teve isso também, teve essas pérolas artísticas, o teatro florescendo mesmo nas pessoas. A gente precisa conhecer a história do teatro? É claro que precisa, porque isso é óbvio que a gente precisa para saber o que foi construído antes da gente. Mas a partir de agora é a gente quem constrói. E a gente pode construir qualquer coisa. A gente não precisa ficar preso a um padrão. Sendo que esse padrão, isso que se chama de teatro, aqui dentro não significa nada. Isso foi feito para uma classe social, quase. A gente foi entendendo os limites, assim, como a gente, como a nossa arte é muito enquadrada. Porque a gente nasceu com determinada condição, assistiu muita televisão, muito seriado americano, muito teatro em sala de espetáculo, sabe, que a escola levava. A gente foi formado. E aí, de repente, quando a gente vai fazer, a gente traz tudo isso, a gente traz o passado. A gente traz o passado, a gente não traz o futuro. E lá, acho que foi o momento que a companhia começou a perceber que a gente podia construir qualquer linguagem, que linguagem era alguma coisa feita para poder se comunicar e não para dizer, tem uma nova linguagem, eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou... Não, então acho que lá foi esse momento de limbo da companhia que acabou resultando num espetáculo super bonito, porque a gente conseguiu ser honestos com essas crises todas, a gente não desviou delas. Tudo está para ser descoberto. Então, a partir de agora, é a gente e com a autoridade que o fato de a gente estar vivo agora nos dá. Então, acho que é agora que a gente está começando a entender uma nova camada, principalmente puxada pelas reflexões do Santo Guerreiro, que acontece na Rússia, já radicalizou um pouco a experiência do albergue, que a gente está muito aquém do nível de... da potência que a gente tem para interferir. Porque a gente está preso ainda a um passado. Eu acho que isso já está mudando. Acho que a gente já está conseguindo achar, no mínimo, expressar os nossos limites. A gente está conseguindo. E talvez seja isso que a gente possa fazer na nossa geração, preparar um terreno para uma expressão realmente potente, avassaladora na cidade e tudo mais. Eu acredito nisso, acredito nisso. Mas acho que a nossa geração está ainda revendo o mundo, vendo como o mundo está, como é que ele se reorganizou. Devolver linguagem, devolver. Então acho que Bastiana, para a companhia, foi esse momento de transição aí. Tchau! 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 Tchau!